O item de número 10, processo número 48500-0061-99-2014, resultado da audiência pública número 19 de 2015, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para revisão da receita anual permitida rápidos contratos de concessão relativos a empreendimentos de transmissão licitados com data de revisão em julho de 2015. Relator, diretor José Jorosa. Os contratos de concessão número 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, todos de 2009, referente ao leilão número 1 de 2009, estabelece a revisão periódica da RAP no mês de julho, a cada cinco anos. E esses contratos citados são anencados abaixo. São esses 11, dois da Chess, uma da transmissora Porto Alegre, Alegrense de Energia, Linha Verde Transmissor Eletronorte, Transmissor Mato Grosso de Energia, Transenergia São Paulo, Empresa Santos do Mundo de Energia, Interligação Elétrica Serra do Japi, Copel GT e Transenergia Goiás. E as metodologias aplicáveis à revisão da RAP estão definidas nos referidos contratos de concessão da resolução normativa 382 de 2009 e no submodo 9.1 e 9.2 do PRORETE, aprovadas respectivamente pelas resoluções 553 e 490, a primeira de 2013 e a segunda de 2012. E o despacho 3515 de 11 alterou o anexo da resolução homologatória 758 de 2009, a qual homologou as metodologias para definição de autorização do Banco de Empresas e Referências da NEL, a ser utilizada nos processos de autorização, licitação para outorga da concessão e revisões das concessionárias de transmissão de energia elétrica. E a resolução normativa 367 de 2009, alterada pela resolução 474 e 529 de 2012, apresenta-se o anexo à tabela 16 com as taxas anuais de apreciação para os ativos em serviço. Em 23 de 13 de 15, o processo foi amedistribuído. Em abril de 14, a diretoria da NEL decidiu abrir a audiência pública a AP-19 com o objetivo de discutir com a sociedade a propósito de revisão tarifária das transmissoras. Em 11 de junho de 15, por meio da nota técnica nº 147, a SGT consolidou a instrução do processo apresentando a propósito de revisão periódica da RAP nos contratos de concessão da transmissora após avaliação das contribuições trazidas na referida AP. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 10 e 11, opinando pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A revisão da RAP dos mencionados contratos de transmissão de energia abrange o recalco do custo de capital terceiro, as receitas decorrendo de reforço de transmissão autorizadas pela NEL e as receitas oferidas em outras atividades, denominadas outras receitas. Nas contribuições da audiência pública, durante esse período de contribuições, foram recebidas seis contribuições enviadas pela CopelGT, a TME, a ESDE e a TPAE. E os pleitos com seus respectivos apreendimentos estão descritos a seguir. A CopelGT solicitou a atualização dos valores de IPCA e da TJNP, de acordo com as informações obtidas pelo Banco Central do Brasil para os meses de abril de 15 e maio de 15, e o pleito foi acatado. Como a AP 19 de 15 foi instalada em março de 15, os dados relativos aos dois meses subsequentes foram estimados, até que fossem publicados os valores atualizados. As concessionárias TME e ESDE solicitaram o ajuste da fórmula do custo de capital terceiro na planilha de calco da NEL, pois, segundo as empresas, ele está em desacordo com o PRORET e a cláusula sétima do contrato de concessão. Em relação a isso, ressalto que a metodologia atualmente aplicada é a mesma para o cálculo do OOC, definido pelo leilão número 1 de 2009. A diferença entre a fórmula adotada à época do leilão e a do submodo 9.2 do PRORET, citada pelas concessionárias, é de que o spread S1 também é deflacionado, e não apenas a TJNP. No entanto, não entende-se que deve-se manter a revisão tarifária. A mesma metodologia empregada quando a definição da receita técnica para os leilões de licitação e transmissão, portanto, o plântito não deve ser acatado. Finalmente, a TPAE solicitou a adoção dos parâmetros atualizados que foram definidos para o OOC e estrutura capital, discutindo a AP nº 8 de 2015. A referida AP tratou da atualização do modelo para o cálculo do preço T da receita anual permitida nos leilões de concessão de transmissão e resultou na atualização do submodo 9.8 do PRORET. E quanto ao pleito, a revisão tarifária das concessionárias de transmissão de Estado não é objeto do submodo 9.8, que regulamentou o cálculo do preço T da RAP para os leilões realizados após março de 2015. Para as mencionadas revisões, aplica-se os critérios e parâmetros aprovados no submodo 9.2 do PRORET, juntamente com o seu contrato de concessão. Portanto, o pleito não deve ser acatado. Quanto ao recálculo do OOC, inicialmente, para a revisão da RAP, coube o recálculo do custo capital terceiro, em conformidade com a cláusula 7 dos contratos de concessão. E conforme a subcláusula 1ª, a fórmula paramétrica que define os custos de capital terceiro será recalculada. E após esse recálculo, serão recalculados o OOC e a receita ofertada no leilão considerando alterações do TJLP e do IPCA. A cláusula de revisão tarifária determina que a TJLP e o IPCA serão atualizadas considerando a média dos últimos 60 meses, contando, contados até o segundo mês anterior a dados de revisão. Ou seja, os dados devem abranger do período de 1º de 5 de 10 a 30 de 4 de 15. Assim, a média obtida para a TJLP foi de 5,65 e do IPCA de 6,16% ao ano. E a partir desses dados, os custos de capital de terceiros e do OOC foram atualizados e são apresentados na tabela baixa. Então, o OOC na licitação atualizada, 6,59, o custo de capital terceiro 2,15 e o OOC da revisão 5,05. Então, teve uma avaliação negativa de 23,28. A aplicação dos custos de capital terceiro revisado e do OOC, do cálculo da receita ofertada no leilão, resultou nos índices de reposicionamento demonstrados abaixo, que também apresentam os valores de novas receitas à presa de 1º de junho de 15. Receita revisada. Então, aqui está de cada uma como é que ela foi no leilão e ela é revisada atualmente. Então, tem o delta aí de conta que ela sofreu de correção. Importante ressaltar que a receita vigente foi obtida no último processo de reajuste tarifário, oblongada pela resolução 1.756,14, cuja referência de preço foi definida em 1º de junho de 14, enquanto a receita requerida foi calculada para a data atual, junho de 15. Assim, embora o reposicionamento tenha sido positivo, verifique-se que a avaliação do IPCA no período de junho de 14 a junho de 15 foi de 8,27, ou seja, em termos reais, há uma redução da receita anual permitida associada a esses contratos de concessão, ocasionada pela redução verificada no OOC. Para os cálculos da nova receita para reforços autorizados, aplicou-se a segunda subclausula da cláusula da série dos contratos de concessão referente ao leilão 1º de 2009, conforme descrito abaixo, que para essas receitas, decorrendo dos reforços autorizados por instalação e conexão, decorrente do regulamento ou autorizados por resolução específica, as revisões periódicas serão realizadas nos termos de regulação sobre a matéria. E essa revisão referente aos reforços adotou o Banco de Empresas de Referência da NEL com data base de 1º de junho de 15. E os valores obtidos foram comparados com o investimento apresentado no contrato e notas fiscais firmadas pelas transmissoras, atualizado para a mesma data. Dessa comparação, chegou-se ao valor total do investimento a ser considerado para calcular a receita anual dos reforços, o qual é remunerado conforme a metodologia apresentada na resolução 386 de 2009. Apenas o contrato 024 de 2009 possuía reforços autorizados. A TSP, vencedora dessa concepção, apresentou o contrato da empreitada global em regime Tarniqui, referente aos reforços autorizados da resolução 2.376 de 10 e 3.439 de 12, o valor sem atualização da ordem de 27 milhões de reais. O cálculo da receita requerida, conforme prevê o submodo 9.1 do ProRet, resultou no índice de reposicionamento demonstrado abaixo, negativo de 2.84%. E quanto às outras receitas, conforme a sexta subcláusula, a cláusula da sétima dos contratos de concessão de transmissão referente a esse leilão que nós estamos tratando, a ANEL poderá revisar os valores da receita anual permitida visando contribuir com a modicidade tarifária do serviço público de transmissão sempre que houver receita oferida de outras atividades, observada a sexta subcláusula da cláusula segunda. E os critérios definidos no item 8 do submodo 9.1 do ProRet partem uma avaliação ex-ante em que se definem os ganhos presumidos do prestador do serviço para a realização da atividade considerada, assim como os critérios de compartilhamento, que dependem da classificação da atividade e desses ganhos entre a empresa regulada e os usuários do serviço público regulado. A pena a AESI apresentou o contrato referente a outras receitas e nesse contrato referente ao compartilhamento de infraestrutura e tem um valor mensal sem atualização de 3 mil reais. O valor líquido de outras receitas considerada a revisão tarifária da AESI será apresentado na tabela a seguir. Então ela apresentou a tabela de 26 mil reais. Ressalto que as funcionárias TPAE e EJAPI não apresentaram informações e as demais transmissoras informaram que não possuía receitas referentes a outras receitas. Então, o resultado final em suma rápida da transmissora depois de todas essas considerações elas têm aí uma avaliação no caso da TSP é uma avaliação negativa e as outras não passam de 1,61% de reposicionamento. Diante do exposto considerando que quando o processo voto pela aprovação da revisão periódica da receita permitida rápida transmissora CHESF TP-AE LV-TE Eletronorte TME TSP ESDE EJAPI COPEL-GT e TGO a vigorar a partir de 1º de julho de 15. É o voto. Em discussão Em votação Eu voto com o relator Também voto com o relator Voto com o relator Também voto com o relator Proclamo que a diretor decidiu pela aprovação da revisão periódica da receita nova permitida RAP das transmissoras relacionadas pelo relator a vigorar a partir de 1º de julho de 2015. Próximo oito. Obrigado.